Dando continuidade à resolução das nossas questões, veja cada questão mais interessante do que a outra. Veja essa daqui, diz o seguinte, questão de número 54. No depósito estão guardados 12 pacotes de 200 quilos, 14 de 100 quilos e 20 de 60 quilos e 12 de 20 quilos. Uma máquina usada para transportar esses pacotes de um depósito para outro, carrega um por vez e gasta para transportar cada um dos pacotes de 200 quilos, de 100 quilos, de 60 quilos, de 20 quilos, respectivamente, 15 minutos, 10 minutos, 8 minutos e 8 minutos. O transporte é feito levando-se sempre os mais pesados em primeiro lugar. Suponho que a máquina iniciou o transporte desses pacotes às 10 horas e só o interrompeu às 17 horas e 20 minutos. O número de pacotes transportados nesse período por essa máquina foi. Então, veja aqui comigo, são 12 pacotes de 200 quilos, 14 pacotes de 100 quilos, 20 pacotes de 60 quilos, 12 pacotes de 20 quilos. A máquina só vai carregar cada um de cada vez. Esse aqui, 200 gramas, 200 quilos, ele leva 15 minutos. Está certo? Então, veja aqui. Então, ele leva isso aqui, 15 minutos. Certo? Para o de 100 quilos, ele gasta 10 minutos. Então, ele gasta para esse 10 minutos. De 8 quilos, de 60 quilos, ele gasta 8 minutos. Então, ele gasta 8 minutos. E, está certo? E o de 20 quilos, também ele gasta, ok? Ele gasta, pronto. Ele gasta, então veja aqui, ele gasta também 8 minutos. Dados demais. Então, esse aqui, ele gasta 8 minutos. Pronto! O nosso amigo começou às 10 horas e terminou às 17 horas e 20 minutos. Ele quer saber o número de pacote, nesse período foi transportado. Então, vamos começar, né? A ideia. Então, eu tenho, ó, eu tenho, pegue os dados, vamos acompanhar. Então, eu tenho o de, são 12, isso aqui são os dados. Pronto! Eu tenho 12, ó, 12 pacotes de 200 quilos. Vamos lá. Ele diz que, está certo? Gasta 15 minutos. Então, nesse rapazinho aqui, ele gasta 15 minutos. Pronto! Está certo? O nosso amigo, temos, né, temos 14 pacotes. Então, temos 14 pacotes, pegando os dados. 14 pacotes, está certo? De 100 quilos. Pronto! De 100 quilos. Está certo? A informação que eu tenho é que ele gasta 10 minutos para cada, para transportar cada pacote. Certo? Certo? Então, vamos ver aqui. Eu tenho, está certo? Eu tenho 20 pacotes de 60 quilos. Eu tenho 20 pacotes, ó, 20 pacotes de 60 quilos. O nosso amigo vai gastar, a máquina vai gastar, 8 minutos para cada pacote. A informação que eu tenho é que eu tenho, é que eu tenho 12 pacotes de 20 quilos. 12 pacotes de 20 quilos. Certo? E o tempo gasto para transportar cada pacote também é de 8 minutos. Então, pronto, essa é a minha situação de dados. A máquina iniciou o início, ó, o início, ela iniciou, está certo? A máquina iniciou, está certo? Às 10 horas. E ela terminou, o término, certo? O término foi de 17 horas e 20 minutos. Então, a duração, então vamos ver qual foi a duração. Quanto tempo levou a máquina trabalhou? A duração. Duração vai ficar 17 horas e 20 minutos, certo? Menos 10 horas. Pronto. Aí o que eu tenho aqui? Fica 20 minutos e aqui fica 7 horas. Na realidade, a nossa máquina, a nossa máquina trabalhou durante 7 horas e 20 minutos. Pronto. Então, vamos ver agora o que aconteceu. Ela diz o seguinte, tem que começar a transportar, eu tenho que começar a transportar primeiro o mais pesado, certo? Eu tenho que transportar primeiro o de 200 quilos, depois de 100 quilos, depois de 60, depois de 20. Então, vamos começar. De 20 quilos, certo? São 12 pacotes. Ó, de 20, então vamos lá. Ó, de 20 quilos, de 20 quilos, são 12 pacotes. Cada pacote, ó, de 200 quilos, ó, aqui são de 200 quilos. Aqui eu botei 20 quilos, mas são de 200 quilos. Então, vamos lá. De 200 quilos. Pronto. 12. Cada 12 vezes 15, qual o tempo? 12 vezes 15 vai dar 180 minutos. Pronto. Que seria 2 horas. 100, tá certo? Que seria 3 horas. Então, 120 minutos, 180 minutos, aqui seria 3 horas. Então, vamos continuar. Agora, olha, os 14 pacotes de 100 quilos. De 100 quilos, são 14 pacotes. Se eu multiplicar vezes 10 minutos, que eu tenho a duração de cada viagem, eu tenho aqui 140 minutos. Isso é equivalente a 2 horas e 20 minutos. Até agora, meus amigos, até agora, se eu somar, eu já tenho um gasto de 5 horas e 20 minutos. Até agora, eu já gastei, das 7 horas e 20 minutos, eu gastei 5 horas e 20 minutos. Aí, eu pergunto a vocês, qual é o tempo que resta? O tempo que resta? Ó, qual é o tempo que resta? Olha, ele trabalhou, a máquina trabalhou 7 horas e 20 minutos. Até agora, já trabalhou 5 horas e 20 minutos para transportar os de 200 quilos e os de 100 quilos. Então, resta essa diferença? Resta 2 horas. Então, resta para nós 2 horas. Pronto. Só no resto 2 horas. Que essas 2 horas equivale a 120 minutos. Por quê? Porque 1 minuto, ó, equivale a 120 minutos. Porque cada minuto é 60, cada hora são 60 minutos. Então, 120 minutos. Ora, nós vamos ver agora, cada pacote, que é de 60 quilos, nós vamos transportar agora o de 60 quilos. Certo? Nós vamos transportar agora o de 60 quilos. Então, nós vamos transportar agora o de 60 quilos. Qual é o tempo? Eu só tenho 120 minutos. Então, para saber o número de pacotes, eu vou pegar os 120 minutos e dividir por quem? Por 8. Para saber quantos pacotes eu posso transportar. Porque cada minuto, tá certo? Cada viagem eu gasto 8 minutos. 120 dividido por 8. Isso aqui dá 15. Então, na realidade, o que é que nós temos aqui? Nós temos 15 pacotes vezes 8. Na realidade, esses 15 pacotes vezes 8. Ó, fiz as continhas. Isso aqui vai dar 120 minutos. Que são, na realidade, representa o quê? Representa 2 horas. Então, o tempo gasto foi 7 horas e 20 minutos. Mas o nosso amigo estava interessado em saber quantos pacotes foram transportados. Então, lembrem, de 200 quilos foram 12, certo? De 200 quilos foram 12. 200 quilos foram 12, ok? De 100 quilos foram 14. De 60 quilos foram só 15. Então, se eu somar dá 6, 6, 5, 11. 2, 3, 4. Então, na realidade, nós temos, nessas 7 horas e 20 minutos, nós transportamos 41 pacotes. 41 pacotes. Pronto. Fechando a questão. Então, ele queira saber quantos pacotes foram transportados por essa máquina. Então, a resposta correta está no item C. Resposta correta está no item C. Certo? Então, nós temos aqui... Ele pergunta, ó... O que ele pergunta? O número de pacote transportado nesse período por essa máquina. Resposta. 41. Item C. Ok? Então, vamos em frente. Nós temos aqui a questão de número 51. Vamos ler com atenção. Na hora que a gente lê, a gente já começa a matutar. Matutar quer dizer, começa a pensar, organizar as ideias. Veja aqui. Os trabalhadores... Então, vamos... Ó... Eu tenho os trabalhadores. Os trabalhadores A e B. Ó... Os trabalhadores A e B trabalham separadamente. Olha, já começou a imaginar que tipo de questão. Levam cada um nove horas e dez horas. Então, eu tenho aqui que o A leva nove e o que o B gasta dez. Separadamente. Tá certo? Então, aí o que eu tenho mais? Ó... Respectivamente, pronto. Para construir um muro, tá certo? Ó... Para construir um mesmo muro de tijolos, de tijolos, trabalhando juntos no serviço, sabe-se que eles assentam dez tijolos a menos por hora em relação ao que se esperaria de uma combinação de velocidade de trabalho de cada um. Lógico. Era o que a gente pensava. Uma hora. Esse aqui joga nove e esse joga dez. Mas assentam dez. Mas não é isso. Tá certo? Cada hora estão dez tijolos a menos. Se juntos os dois trabalharem e constroem o muro em cinco horas, o número de tijolos assentados no serviço é igual a quem? Então, veja aqui comigo. Ora... Então, vamos... Primeiro, os dados. Vamos considerar que N, ó... Vamos considerar N como sendo o número de, ó... N o número de tijolos, tá certo? Usados na construção. Usados. Pronto. Y vai representar X, pronto, X, ó... O X vai representar o número de tijolos usados, usados por A. Pronto. Y vai representar o número de tijolos usados, assentados por B. Ora, nós sabemos, pela informação N que eu tenho, que o meu N é igual a quem? Ó, o número de tijolos usados. Então, o N vai ser nove X, como ele estiver sozinho, né? Em horas. E o N também vai ser quem? Dez Y. Então, vamos ver aqui. Então, nós temos N é nove X, ou N é igual a dez Y. Ó, nove e o outro usa dez, ó... O A usa dez. Pronto. Nesse caso, na mesma quantidade de tijolos, eu posso concluir que nove X é igual a... Ó, nove X é igual a dez Y. Pronto. Eu tenho essa informação. Nove X é igual a dez Y. Vamos ver agora os dois juntos. A informação que eu tenho, tá certo? Em... Olha lá. Em cinco horas. Os dois juntos, em cinco horas. O que vai acontecer? Os dois juntos em cinco horas. Então, o A vai sentar cinco X. Ó, o A vai sentar cinco X. Certo? Então, deixa eu limpar isso aqui. Ó, o A vai sentar cinco X. O B vai sentar cinco Y. Tá certo? E ele diz o seguinte. Olha lá. São menos dez tijolos. Então, menos cinco vezes dez. Não foi em cinco horas? Em cada hora são dez tijolamentos. Então, isso aqui tem que dar um número de tijolos, que é o nosso N. Tá certo? Ó, em uma hora, X mais Y, menos dez. Tá certo? Ao todo, em cinco horas. Então, cinco X, cinco Y, menos cinco vezes dez, em cinco horas. Cada hora ele diz que assenta dez tijolos a menos. Então, tem que dar N. Curiosidade. Se eu resolver... Ó, eu tenho esse dado. Se eu resolver multiplicar essa equação todinha, preste atenção, por, ó, a decisão, se eu multiplicar todo mundo por dois. Olha aqui o que vai acontecer. Eu vou ficar com dez X, eu vou ficar com dez Y, menos, ó, duas vezes cinquenta, cem. Isso é igual a dois N. Pronto. Ó, nesse dado, ok. Nessa equação, o que é que nós temos? Então, vamos ver hoje comigo. No lugar de dez X, ó, eu não tenho dez X aqui, então, não toca nele. Mas, no lugar de dez Y, eu coloco nove X. Então, no lugar de dez Y, eu coloco nove X. Então, vai ficar dez X mais, ó, no lugar de dez Y, eu boto nove X, ó. Dez Y, nove X. Menos cem. Como eu só tenho agora X, olha, quem é N aqui, ó. Como eu só tenho X, o N pode ser nove X ou o N pode ser dez Y. Como eu só tenho X, então, no lugar do N, eu vou botar nove X. Pronto. No lugar do N, eu vou botar nove X, ok? Então, no lugar do N, pronto, deixa eu fazer uma pequena correção. No lugar do N, eu vou botar nove X, mas aqui eu tenho dois vezes N. Então, dois vezes nove. Ó, no lugar do N, eu vou botar nove X. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho, ó, aqui eu tenho dezenove X menos dezoito X, deslocando, deslocando o cem. Aí, a conclusão, X é igual a cem. Então, a informação que eu tenho até no momento é que, certo? Que o nosso amigo, ó, a quantidade de tijolos, ó, centavos por A foi cem. Ora, com essas informações que eu tenho aqui, então, eu posso rápido chegar aos valores pretendidos. Então, eu tenho que N é igual a nove X. Então, N é igual a quem? A nove vezes cem. Então, N, eu posso dizer que N é igual a, certo? Eu posso dizer que N é igual a novecentos. Pronto. Igual a novecentos. O que é o pretendido pela questão? O que é que ele está querendo saber da questão? Ele quer saber se, junto, os dois trabalhadores constroem o muro em cinco horas, o número de tijolos assentados no serviço é igual a quem? Pronto. No serviço, ele está falando de quem? De N. Então, o número assentado no serviço, ele está chamando de N. Então, o nosso N, na realidade, é igual a quem? É igual a novecentos. Novecentos. Então, veja o gabarito. Então, meu N é igual a novecentos. Novecentos está, certo? Novecentos está na letra C. Pronto. Novecentos está na letra C. Deixa eu só fazer a correção, limpar um pouquinho. Então, C de casa. Então, essa é a resposta da questão, certo? De número cinquenta e cinco. Ok? Então, vamos em frente. O que diz agora a cinquenta e seis? Está certo? Diz assim. Dois combustíveis são obtidos, está certo? Através de mistura de álcool. São dois, são através de álcool e de gasolina. Certo? Álcool e gasolina. Então, álcool e gasolina. Pronto. O combustível A contém quatro partes do seu volume de álcool para sete partes de gasolina. Então, quatro de álcool, quatro partes de álcool e sete partes de gasolina. Enquanto que o combustível A, enquanto que o combustível B, o combustível B tem três partes do seu volume de álcool para duas partes de gasolina. Então, álcool, três partes de álcool para duas partes de gasolina. Qual a proporção, ele quer saber qual a proporção de álcool e gasolina de uma mistura de um litro de combustível e um litro de combustível B, combustível A e B. Então, vulgarmente, o que é que ele está falando? Só para a gente ter uma ideia. Ele está dizendo o seguinte. Olha aqui. Rapidamente, só para a gente ter uma ideia. Eu tenho aqui A, eu tenho aqui B nas proporções e boto juntos, certo? Aqui, A mais B. Ele quer saber a proporção aqui. Lembre, essa proporção foi dada, essa proporção foi dada. Ele quer essa daqui. Então, vamos resolver? Bem simples, certo? Pronto. Então, vamos começar. Então, vamos verificar. Então, eu tenho aqui, certo? Eu tenho o A. Pronto. Eu tenho combustível A. Então, ele diz, só através de mistura de álcool e gasolina. O combustível A contém quatro partes do seu volume de álcool e sete de gasolina. A, álcool, são sete partes. Quatro partes do volume de álcool. Álcool são quatro. Quatro partes de álcool e sete de gasolina. O total, nós temos quanto? Total, nós temos dez partes. Pronto. Então, isso é facílimo de entender. A, álcool, a fração é quatro décimo, né? Sete, quatro, dez. Como? Sete, quatro, onze. Então, fazendo a continha aqui. Sete, quatro, onze partes. Então, quatro sobre onze de gasolina, sete sobre onze. Pronto. Do combustível B, vamos lá. Combustível B, aí o que eu tenho aqui? Do combustível B, eu tenho álcool e nós temos gasolina. Ele diz, volume de álcool para cada, ó, quatro partes do volume de álcool para sete de gasolina. A, enquanto que o combustível B contém três partes do seu volume para álcool, três partes para álcool e duas partes para gasolina. Então, o total, nós temos ao todo, cinco partes. Então, nós temos cinco partes. Então, álcool. Qual é a fração do álcool? Três quintos. Gasolina. Qual é a fração da gasolina? Dois quintos. Então, agora, nós temos uma situação, os dois juntos. Pronto. Juntos. Ora. Então, os dois juntos. Veja comigo. Então, eu vou ter álcool, certo? E vou ter gasolina. Só que no álcool, eu vou ter quatro onzeavos do combustível A, ó, eu vou ter quatro onzeavos da mistura A, mais três quintos da mistura B, tá certo? Quatro onzeavos, mais três quintos da mistura B. A gasolina, ela vai ter, ó, três, a gasolina, ela vai ter sete onzeavos da mistura A, mais, vem quem? Dois quintos, dois quintos da mistura B. Fração simples, denominadores diferentes, reduz o mesmo denominador comum, que é cinquenta e cinco. Cinquenta e cinco dividido por onze, dá cinco, vezes quatro, vinte. Mais, cinquenta e cinco dividido por cinco, dá onze, vezes três, dá trinta e três. Então, aqui nós temos cinquenta e três sobre cinquenta e cincoavos. Lembrem, isso é álcool. Não esqueçam, isso é álcool, proporção do álcool, ok? E proporção do álcool. Então, vamos ver agora a proporção da gasolina, certo? Mesma coisa, reduz ao mesmo denominador comum, certo? Que no caso, o mesmo denominador comum, que é cinquenta e cinco. Então, eu tenho cinquenta e cinco dividido por onze, dá cinco, vezes sete, trinta e cinco. A regra é assim, divide pelo denominador, o resultado multiplica pelo numerador. Cinquenta e cinco dividido por onze, dá cinco, vezes sete, trinta e cinco. Mais, cinquenta e cinco por cinco, dá onze, vezes dois, dá vinte e dois. Se nós somarmos, isso aqui dá cinquenta e sete sobre cinquenta e cinco avos. Cinquenta e sete sobre cinquenta e cinco avos. Qual é a informação que eu tenho? Essa é a proporção, a fração da nossa gasolina. Eu quero, no nosso problema, eu quero a razão entre álcool e gasolina. Pronto, eu quero a razão entre álcool. Ele pergunta no final, certo? Aí ele diz, qual a proporção entre álcool e gasolina e uma mistura de um litro de combustível? Porque na realidade, meus amigos, aqui nós temos dois litros. Um veio da A, isso aqui entrou um litro, isso aqui participou de um litro. Então, nessa proporção, um litro de álcool e um litro de mistura A, um litro de mistura B. Então, qual é a razão? É só pegar uma expressão e dividir pela outra. Agora, cinquenta e três está para cinquenta e cinco, assim como cinquenta e sete está para cinquenta e cinco. Divisão de fração, repete a primeira, cinquenta e três sobre cinquenta e cinco, multiplica pelo invés da segunda, que é cinquenta e cinco sobre cinquenta e sete. Simplificando um pouco, ó, se livrando, aí eu tenho que a nossa razão, na realidade, vai ser igual a, olha lá, cinquenta e três sobre cinquenta e sete. Cinquenta e três sobre cinquenta e sete, ok? Cinquenta e três para cinquenta e sete. Então, veja comigo, então a nossa resposta é essa aqui, cinquenta e três está para cinquenta e sete. Veja agora o que é que nós temos como resposta, né? Então, vamos ver aqui o que é que nós temos como resposta. Então, vamos para o gabarito, ó, pronto. Pronto, o item correto está, sim, o item D de dado. Pronto, o item correto está para o D de dado. É bem simples, nós alertamos aos nossos alunos sobre esse tipo de questão, certo? Mas é uma questão que tem caído bastante em nossas provas. E nós temos trabalhado muito aqui, alertado a vocês, razão e proporção. Faça uma revisão e acredite, você tem condição de chegar lá, ok?